Música Olá, tudo bem? Quem é o adolescente da nova geração? Ele deve ter foco no trabalho, no estudo ou nos dois ao mesmo tempo? O Repórter Justiça de hoje vai entrar em parte deste imenso universo. Vamos falar sobre educação, mercado de trabalho e comportamento. Contradições, angústias, desafios, sonhos. Convidamos você a descobrir com a gente muitas respostas. O nosso programa está no ar. Quem chega à casa do André tem grande chance de encontrar o rapaz assim, debruçado sobre os livros. Tá bom, vai. Tem também um tempinho para diversão, um joguinho de videogame. Nada que possa atrapalhar a educação. Isso sim, é tratado com prioridade. Coisa que não tem preço. É poder ir lá na escola, aprender, estudar. Ainda mais com os professores bons que eu tenho lá. Eu me sinto muito realizado, muito feliz. Quando eu vou e tenho aula boa, aula produtiva. Não é só ir lá, escola, que chato, obrigação. Não, não. Às vezes tem aula que você consegue interagir com o professor, você tira todas as suas dúvidas. É muito gratificante. O André é o terceiro filho da Andréia, o caçula. A advogada sempre diz que o segredo para que ele mantenha o foco nos estudos é o acompanhamento. De perto. Esse acompanhamento é essencial. A família tem que estar próximo do adolescente, principalmente nessa fase de adolescência, em que eles veem tantas oportunidades e precisam ser orientados para que façam as escolhas adequadas, para que se sintam apoiados também nas suas escolhas, que é isso que eu busco. Então, o tempo inteiro é estar perto. Eu acho que a família tem que estar muito próxima. O adolescente, ele requer esse cuidado, essa atenção. André tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio. É quase uma exceção. Os dados mais recentes sobre a relação que os adolescentes têm com a escola são do Banco Mundial, de 2015. Mostra que naquele ano, apenas 38% deles estavam na série correta para a idade. O Banco Mundial é uma instituição internacional criada exclusivamente para empréstimos financeiros a países em desenvolvimento. Funciona como um observador da ONU, quando o assunto é infraestrutura nos países e tem a missão de usar dinheiro para ajudar a erradicar a pobreza extrema. O banco diz que metade dos adolescentes, aos 18 anos, já está fora da escola. E mais, 52% dos jovens entre 15 e 29 anos perdem interesse pelos estudos. O resultado é que todos correm o risco de não se inserir no mercado de trabalho. André se preocupa com isso. Hoje, ele não trabalha. Os pais têm condições de manter a casa sem a ajuda financeira do adolescente. Enquanto não põe a mão na massa, deve ter dedicação exclusiva à educação. Eu penso muito no futuro, porque como eu não sei ainda o que eu quero certo, eu todo dia, cada vez que eu aprendo na matéria, eu já penso, ah, como você pode me ajudar quando eu estiver trabalhando, quando eu escolher minha faculdade que eu quero fazer, será que é essa a faculdade? É, eu penso toda hora, a cada dia eu penso mais, mais, mais. André ainda não decidiu que faculdade vai cursar. Já pensou em algo relacionado a português? Depois, passou pela fase da filosofia. Sonhou com sociologia. Agora, é fã incondicional da biologia. A falta de decisão é típica da idade. Quer dizer que pode mudar de novo? Pode. Dependendo, né? Se a matéria ficar muito difícil também, pode ser que mude. Volte para a sociologia, a filosofia. Mas hoje, está sendo matemática, biologia. Porque professores são muito bons, né, no colégio. Então, quando você tem um professor bom e a matéria está legal, então, fica mais fácil, né, de gostar. André falou a palavra mágica, gostar. Especialistas dizem que a educação brasileira é excludente por não oferecer atrações no dia a dia das aulas. E isso fica nítido na pesquisa do Banco Mundial. No Brasil, só 43% das pessoas com mais de 25 anos tiveram o ensino médio concluído. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice chega a 88%. O próprio banco diz que quanto mais anos de estudo, maior o salário. Isso fora do Brasil. Aqui, essa relação não é clara. O que está claro, de acordo com a pesquisa, é que essa realidade compromete a produtividade do país. O relatório do banco diz que houve avanços, como o aumento do número de matrículas e do acesso à educação. Também a diminuição da evasão escolar. Elogia ainda a reforma do ensino médio, aprovada no ano passado. Mas alerta que essas mudanças não são suficientes. Seria necessária e urgente a aplicação de programas específicos, como o que trata da redução do número de adolescentes grávidas. Essas quase sempre abandonam a sala de aula. Para que André não abandone a escola, nem perca o interesse, Andréia tem uma fórmula. Conversa, conversa e conversa. Eu uso o mesmo método que vem dando certo, né? Tenho uma filha que já está formada na UNB e hoje está fazendo intercâmbio, está encaminhada. Tenho um filho que está terminando uma faculdade e o André está indo pelo mesmo caminho. Eu uso a mesma, venho usando o mesmo acompanhamento, a mesma fala com os três. E quando chegar a hora de decidir sobre a entrada no mercado de trabalho? A Jordana conversou com vários adolescentes sobre isso. Com que idade é possível trabalhar? Você vai descobrir no próximo bloco. O Repórter Justiça volta depois do intervalo. Música Eu acredito que todo ser humano tem um objetivo na sua vida, certo? E o meu era querer mostrar o que eu podia fazer, qual era o meu verdadeiro valor na minha vida. E também porque eu venho de uma família que é trabalhadora, sempre batalhou para buscar o melhor, sempre para dar o melhor para os que estão aos seus próximos. E eu queria seguir esses passos da minha família, também mostrar qual era o meu valor. E além disso, também conseguir ter um entendimento maior do que é a área de trabalho. Música É, Matheus. Trabalhar por necessidade, para se capacitar ou para adquirir experiência. Mercado de trabalho é mesmo um dos assuntos que tira o sono de muitos adolescentes. Como saber que essa hora chegou? Trabalhar ou estudar? Fazer os dois? E até mesmo o que pode e o que não pode. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define a adolescência o período da vida que começa aos 10 e termina aos 19 anos completos. Já a Organização das Nações Unidas, ONU, delimita essa fase entre 15 e 24 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa com até 12 anos de idade e adolescente a faixa etária de 12 a 18 anos. Música Mas quando o tema é mercado de trabalho, existem ainda outras divisões. A Lei do Aprendiz determina que o jovem pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. Deve ter um contrato de trabalho formal, participar obrigatoriamente de cursos profissionalizantes e programas de aprendizagem. Ter direito a todos os benefícios trabalhistas e previdenciários como qualquer outro funcionário, mas com carga horária de no máximo 4 horas diárias para quem tem até 18 anos e 6 horas para quem tem até 24 anos. Ah, e tem que obrigatoriamente frequentar a escola. Primeiro que o programa tem um cunho social muito forte é a inclusão do jovem no mercado de trabalho. É a oportunidade que está sendo dada ao adolescente, ao jovem, que muitas vezes ele não teria por vias normais do meio de seleção ou seleção pública. É assim, a gente pegando o contexto de que as empresas de médio e grande porte elas são obrigadas a ter uma cota, a gente tem grandes empresas no Brasil ou multinacionais que têm que ter essa inclusão através do aprendiz. A lei exige que as empresas de médio e grande porte tenham no mínimo 5% e no máximo 15% da sua grade de funcionários preenchida por jovens aprendizes. As pequenas empresas não são obrigadas, mas podem se cadastrar também. Nós temos sensibilizado muito outras empresas com outras características, as pequenas empresas, que eles também podem ter em seus quadros aprendizes, adolescentes e jovens aprendizes. Isso pode contribuir muito para a sociedade por conta do número de pequenas empresas que nós temos no Brasil, que é muito grande. Então é uma informação importante para chegar a essas empresas e dizer que elas também podem contribuir e aproveitarem essa mão de obra que é muito boa. É uma mão de obra que acaba sendo qualificada concumitantemente ao trabalho por conta da aprendizagem. Uma outra modalidade de trabalho é possível a partir dos 16 anos, o já conhecido estágio. Nesse caso, o foco é educativo. O requisito para ser estagiário é ser estudante. A lei 11.788, ela trouxe essa caracterização, que o estágio será um ato educativo. O estudante, a partir de 16 anos, ele poderá pleitear vagas junto à iniciativa privada, aos órgãos públicos, para que ele possa ter um aprendizado. Somente aqui no Centro de Integração Empresa-Escola, existe um cadastro com mais de um milhão de jovens aguardando por uma vaga de estágio ou aprendiz. Em 2018, 300 mil conseguiram entrar para o mercado de trabalho, mas este número poderia ser muito maior. O Ministério do Trabalho, recentemente, ele publicou um levantamento onde nem metade das vagas que eram obrigatórias a ser fechadas foram fechadas. Então, ainda há uma resistência das empresas em aderir ao programa de estágio, que muitas vezes a adesão acontece por força de fiscalização do Ministério do Trabalho. Ou a reposição, ela não acontece de maneira automática. Então, muitas vezes é necessário ter esse apelo de fiscalização para que as empresas façam a adesão do programa. São 21 milhões de jovens, 11% da população. E as projeções demográficas mostram que o Brasil não voltará a ter uma participação tão significativa de adolescentes. Deve ser por isso que fala-se tanto em trabalho, responsabilidade, seriedade. A Amanda de hoje tem bastante responsabilidade, né? Porque a gente tem que conciliar o estudo e o trabalho, que não é fácil, né? Você só trabalhar já é difícil, mas trabalhar aí tem que estudar, né? Mudou muito a minha percepção, meu pensamento, minha forma de agir com as pessoas, de conversar também. Eu acho que durante esse tempo foi a melhor coisa que aconteceu foi eu ter conseguido esse trabalho, porque realmente me ajudou muito. Tanto na minha forma de ser humano, como na minha forma financeira também. Eu passei de ser um simples adolescente e passei a ser uma pessoa de responsabilidade. Apareceu mais responsabilidade na minha vida, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Porque eu, além de ter conseguido um emprego, eu comecei a influenciar vidas. Eu comecei a influenciar pessoas a quererem buscar o meio de emprego, certo? Ou seja, eu meio que fui um canal. Ou seja, eu busquei meu trabalho, consegui, né? Adquiri um trabalho, realizei meu sonho e, além disso, eu ainda estou sendo reflexo para as pessoas também buscarem um emprego. Ou seja, eu estou sendo uma diferença na nossa geração. Trabalhar muda a vida mesmo. E quando não há necessidade de trabalhar? E como fica a relação com a família nessa época? Sexualidade, namoro, futuro? É justamente sobre todos esses outros assuntos que vamos tratar no próximo bloco. O repórter Cristiano Oliveira foi a uma escola conversar com uma turma de adolescentes. O repórter Justiça volta depois do intervalo. Nós vamos falar sobre comportamento dos adolescentes. Por isso, a gente está em uma escola, convidamos cinco adolescentes para falar de vários temas e duas professoras, uma pedagoga e uma psicóloga. Vamos falar sobre namoro, relacionamento com os pais, mercado de trabalho e o nosso papo começa com a Raquel. Para muita gente, estudar e trabalhar acaba complicando os dois lados. Tipo, você não consegue trabalhar direito, você não consegue estudar direito porque fica a cabeça com aquelas duas complicações e ainda chegar em casa cansado do trabalho e fazer aquele monte de dever. Cara, eu acho que eu não aguentaria ou eu pararia de trabalhar e pedia ajuda para algum familiar para eu continuar com os estudos ou eu trabalhava. Pressão de pai e mãe, você tem que passar em uma pública. Aí pressão da escola, você tem que passar na escola. Aí pressão no trabalho com o chefe, você tem que entregar relatório, entregar prazo. Então, acho que chega uma hora que você fica meio que... chega que eu não dou conta. Se eu tivesse um trabalho, se eu tivesse que ter um trabalho, seria uma coisa por necessidade. Então, eu teria que dar conta, você é obrigada a dar conta. E a gente, tipo, eu ia tentando administrar isso aos poucos e achando uma forma de lidar com isso melhor. Uma pessoa que tem todo o seu tempo para se dedicar somente ao estudo e uma que precisa trabalhar porque não tem condições. E é muito diferente a realidade, por isso que, às vezes, essa história de se você se dedicar, você consegue, tem que dar uma revisada aí. Eu já pedi para minha mãe trabalhar, mas ela não deixou porque ela falou que eu não estou, tipo, a minha mãe e meu pai, eles não estão precisando dessa, da minha ajuda financeira. Na escola, houve por um bom tempo essa prática de julgar sempre o indivíduo. Então, o indivíduo tem algum déficit, não é verdade? Porque ele não está dando conta, mas ninguém quer saber se ele trabalha, se ele tem que manter uma casa. Então, por muito tempo, isso não foi revisto. Os critérios de julgamento do sucesso escolar, eles não consideravam questões familiares, questões econômicas. nós temos vários contextos que estão dentro das nossas escolas, mas o que eu acho interessante é que se você está inserido nos dois contextos, você tem que planejar o seu dia, organizar-se para hábito de estudo, organizar para o seu trabalho e buscar o quê? Se enquadrar naquela situação. A gente tem que estar sedento por educação, porque é a única forma que a gente tem de ganhar o mundo. Ah, eu vou estudar porque meu pai quer que eu seja alguma coisa, porque a minha mãe quer que eu seja alguma coisa. Eu acho que isso é muito mais seu, entendeu? Às vezes não precisa só de muita teoria, de muito conhecimento, porque na prática também você aprende muito, mas com conhecimento, com estudo, você vai a lugares que às vezes você nem imagina que você chega. Quando você vai amadurecendo, eu acho que o estudo vai se tornando uma coisa mais importante na sua vida pelo fato da maturidade e da sua posição em querer o que você quer para o seu futuro. Aqui a gente vai formar cidadãos que podem mudar o futuro. A gente hoje em dia tem uma visão de futuro muito ruim. A gente acha que só vai piorar. E eu acredito que o estar aqui hoje é a nossa chance de mudar. A escola está se reinventando mesmo para cumprir esse papel social dela que é ensinar para o cidadão o que é ser um profissional, o que é lidar com esse mundo do trabalho. Nós precisamos sim dessa aprendizagem colaborativa. Professor, aluno, família, direções, projeto educativo da escola, PPP, todos eles direcionados para esse sentido, para esse novo tempo. Eu sou uma pessoa e eu vou autogerenciar minha carreira, eu vou me gerenciar no mercado, eu vou entrar no mundo do trabalho e eu vou ser alguém que faz esse mundo do trabalho, não que só é submetido a esse mundo do trabalho. eu sou filha única, aí as coisas complicam um pouco porque se acontecer alguma coisa de errado lá em casa não posso falar foi ele, foi ela, porque fui eu e sempre vai ser eu. eu tento conversar com meus pais ao máximo, até quando não concordo eu tento ver o lado dele entender e aí eu vou falar algo com minha mãe e ela fala desse jeito eu falo, ah, eu acho que é desse jeito aqui, mas só que a gente pode entrar num consenso e eu vejo que tem pessoas que não tem essa oportunidade de falar com os pais dessa maneira. Eles me mandam toda hora mensagem no WhatsApp minha mãe fica às vezes eu brinco com minha mãe eu discuto com ela às vezes ela me manda coração no WhatsApp te amo eu tô na sala e ela tá no quarto. O fato de eu não ter escutado as outras pessoas e ter tentado bater de frente com a minha mãe eu ter tentado bater de frente com o meu pai já me prejudicou então hoje em dia eu só ah, então tudo bem é isso aí, beleza ok. Às vezes eu converso muito com ela tipo, eu conto tudo eu tiro um dia pra contar tudo pra ela pra me dar falar o que eu acho das coisas e aí no outro dia eu já tô com o révo dela. A sociedade ela gosta de dizer que o adolescente é o momento de você romper com os seus pais romper com a história familiar só que isso na verdade não existe o que que existe? A sua família ela tem uma história você faz parte dessa história e você simplesmente vai ter que entender essa história aceitar e dali pra frente você vai continuar dando o final que você deseja. Sua mãe chegou cansada um simples fato de um abraço ou de olhar pra ela que tá lutando também é você entender o que eles estão passando e eles entender o que vocês estão passando porque aí não vai ter uma harmonia total mas são pessoas que estão ali prontas para trazer uma saúde uma saúde naquele espaço com aquelas relações. um grupinho fala eu pego só homem aí a outra só pego mulher às vezes é muito bonito é muito englobado ali porque se você não fizer nada você é um antiquadro se você não perder a vida de idade com 15, 16 anos você é um antiquadro e às vezes não é bem assim esses dias eu fui fazer uma redação e eu fui pesquisar alguns dados e eu vi que dois textos das pessoas que se identificam em sexualidades que não são heterossexuais elas já pensaram ou tentaram suicídio e isso é muito preocupante. Eu não sei se eu gosto de mulher se eu gosto de homem se eu gosto de árvore é uma indecisão muito louca às vezes as pessoas elas não sabem se elas querem seguir um padrão normal ser de boa ou se elas querem ser diferentonas e acho que essa pressão por talvez chamar atenção ou alguma coisa assim leva o adolescente a acabar fazendo coisas que talvez ele se arrependam no futuro. Mais uma vez a educação nesse caso devia tentar mudar esse pensamento tentar fazer as pessoas encontrarem seu lugar. Escolhe a carreira que você quiser escolhe a orientação sexual que você quiser mas ao mesmo tempo a sociedade imprime normas opa, peraí isso aí também não isso aí eu aceito mas nem tanto. As pessoas não rompem isso com medo do que virar pela frente e outras rompem porque acham que vão conseguir vencer essas batalhas mas é um processo que é subjetivo e diz respeito ao jovem e que merece uma discussão ampla nos espaços escolares a todo instante. O meu namoro o máximo assim foi uma semana. A gente vai fazer um ano e tá bom tá legal eu gosto assim tá ótimo. nunca namorei e às vezes até esquisito porque eu só faço 18 anos agora todo mundo lá namorou e não sei o que eu sou excluidinha que nunca namorei. Eu sou solteira mais da metade das pessoas que eu conheço que já tiveram namoros longos ou curtos ou terminaram em um período muito rápido de dois, três meses ou ficaram muito tempo e traíram. Eu não quero ficar de gato pingado pingando com um pingando com outro então não é assim que tem que ser na minha opinião. Minha felicidade não está na outra pessoa ela pode ser compartilhada com a outra pessoa porque primeiro eu tenho que estar resolvida comigo mesma eu tenho que achar um caminho o que é bom o que vai me fazer bem. Eu sempre fui muito indecisa já passou tanta ideia pela minha cabeça do que eu quero ser desde eu já quis fazer direito já quis ser médica já quis vender minha arte na praia coisas assim Ao longo da minha vida 16 anos eu já tive muitas, muitas, muitas ideias do que eu quero fazer no futuro e até hoje eu não tenho um negócio da certeza Quero ser neurocirurgiã e eu sei que tem que estudar muito e eu vou passar na verdade eu vou passar a minha vida inteira daqui pra frente agora vai ser estudando Vou fazer comunicação porque eu gosto de falar porque eu gosto de estar aí eu cheguei no segundo ano opa, já não é isso? Não é? Será que eu quero fazer pedagogia? Aí eu não sei Quero fazer direito porque eu quero ser desembargadora Eu pretendo fazer faculdade de artes visuais pra me especializar nisso e durante esse período eu vou ir vendo o que eu vou querer fazer na minha vida pra me ganhar mais tempo porque até agora eu tô bem confusa Tenho esse planejamento pra mim desde muito pequena só que a minha ficha demorou pra cair de que eu ia ter que ralar pra fazer isso e hoje em dia eu sofro as consequências de ter que estar estudando o dobro de ter que estar estudando muito mais só que vou conseguir Eu me vejo daqui 10 anos sendo diretor de uma escola com muitos meninos ao meu redor sendo exemplo e fazendo que ele seja um exemplo pra si Eu quero trabalhar pra me satisfazer mesmo e dinheiro vai ser meio que a consequência Vou me satisfazer gostando muito me identificando ou se eu vou fazer algo pra poder ajudar a minha família pra eu poder ter uma renda melhor Na geração atual pelo menos com os adolescentes que eu tenho contato porque o Brasil está num momento histórico diferente a preocupação tá pendendo muito mais pra o que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro Tem pessoas que vem adoecer por conta de não ter sido não achou aquilo que ele queria naquele trabalho que ele está fazendo Tanto ele está infeliz quanto está fazendo outras pessoas infelizes O repórter Justiça fica por aqui Para rever nosso programa acesse tvjustiça.jus.br Você também pode entrar em contato com a gente Não é Jordana? É isso mesmo Cristiano Para você enviar uma sugestão de tema o e-mail é repórterjustiça.jus.br Tchau Um abraço Tchau Tchau Tchau